Passar de novo o que aconteceu? Desligado. Lembra aquele tempão que a gente perdeu para descobrir o problema ano passado? Agora a gente já está um pouco mais antenado. Aquele bagulho que é para proteger se ficar não saindo água. Ai, abre porcaria. Aí ó, cheio de água dentro. Isso é uma boia de segurança que é sinal que não está indo água lá para fora. Que viria para esse cano e vai lá para fora da casa. Aí ele tem essa boia de segurança para não inundar. Porque se entope esse cano para fora, começaria a encher de água. Tanto que agora voltou a ligar. Eu tirei um pouco da água, mas na hora que ele ligar, ele vai desligar assim que enche aquilo ali. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que botar um aspirador lá no cano de fora. Tentar tirar com o dedo, porque deve estar cheio de gosma. Eu mostro para vocês depois. Eu já fiz isso ano passado e até mostrei. Não é razão não. Vamos começar a suar. Hoje está uma chuva super forte. Hoje é domingo. Amanhã é segunda feriado. E queimou o termostato. Sei lá o que aconteceu. O YouTube me ensinou já. Realmente esse cano vai lá para fora. E quando está entupido alguma coisa. Isso aqui é a segurança de que não vai vazar água por aqui. Então eu vou ter que vir aqui botar alguma coisa. Para sugar e tentar limpar um pouco isso aqui. Olha. Outra vez a gente demorou mais para descobrir o que que era. A gente comprou pilha, trocou esse negócio aqui. Aí depois que a gente descobriu que era esse negocinho ali. A gente está apanhando para achar extintor de incêndio para vender. Foi um cara dos bombeiros lá fazer a inspeção de todos os lugares. Negócio de incêndio do local. Que é o alarmezinho aquele quando falta luz. Sabe que liga a luz de emergência. Sinalizando a saída. Aí ele olhou o nosso extintor. Ele prendeu o extintor. Eu tinha comprado um quando a gente se mudou para lá. Sem saber que era obrigatório. Mas eu comprei para deixar. Aí ele pegou e disse. Ah tu precisa de um maior. Aí eu corri na Amazon. E ele disse. Ah não compra na Amazon. Porque não vem com o selo do estado. Tem que comprar em algum lugar que venda extintor. A gente já está no nosso segundo lugar aqui. E o difícil de achar em. Filma lá depois. Então eu vou lá ver se é. Porque está muito estranho aquele lugar ali. Vou ali ver se vende. Porque parece uma entrada de uma cozinha. Tem dinheiro? Por que? Eles não aceitam cartões. Tipo tem só troco das entregas. Quanto que é? Ela foi ver lá dentro se tinha algum grande ainda. Ver o preço. Tu tem algum dinheiro aí? Senão tem que ir atrás de uma ATM buscar dinheiro. Eu acho que não. Tem só dinheiro de bêbado aqui. Eu também. Eu vou ter tipo 5, 6 dólares se tiver. Nossa bebê. A gente tem até certificado. Não é só comprar um extintor realmente. Tipo eu tenho uma licença agora de incêndio aí. Tipo eu tenho uma licença agora de incêndio aí. Com o número do registro do extintor. E daqui um ano. Um pouco antes de um ano. Ele manda um postcard. Um cartão. Me avisando que tem que. Eles vão fazer a inspeção lá. E renovar essa licença de um ano aqui. Então não é só. A inspeção vale até abril de 2016. Ah foram lá. A partir de abril de 2016 por um ano. Estranhei. Então a gente tem isso aqui. Ele deu até um ganchinho para pendurar na parede do extintor. Então não é só. E custou 81 dólares. Senhora Troll. Sabe quanto eu tinha na carteira? Cortei uns 20 e pouco. Ainda bem que tu tinha 20 e pouco. 20 e pouco não. 24 dólares e pouco. Era meu. Olha tudo que sobrou de dinheiro. Sobrou exatamente. Os meus 4. 6 dólares. Se custasse. Sei lá. 90 dólares. O negócio já não dava. Tinha que ir atrás de um ATM para tirar dinheiro. Então aqui na Flórida não é tão simples o processo de ter um extintor. Tu tem que ter a licença junto. Que foi o que o cara disse. Não adianta que tu tem que ter o registro junto e papapá. Agora eu vou lá largar isso aí na empresa que o cara ainda vai voltar lá hoje de novo na empresa. É para garantir que é um bagulho que funciona. Então você compra, larga lá, vence, fica lá. Todo ano tem que renovar a licença e talvez trocar ou encher. Vamos embora. A gente está a 20 minutos na empresa. Vamos lá. Está com o áudio? Não. Mas não tem problema. A gente vai tentar arrumar o ar condicionado agora. Já peguei luva porque outra vez eu lembro que esse negócio era muito nojento. É uma gosma. Então primeiro eu vou tentar dar uma limpada assim. As perdonas eu já vou ligar isso aqui. E depois se fio para lá. Depois eu pego o aspirador aqui. Vem comigo até uma parte, sabe? Eu botei um tênis velho que é o tênis que eu usei a última vez ali. E eu destruí porque é ensopado lá. Parece um pântano. Porque vem onde sai a água do ar condicionado. Primeira dica de segurança. Stop, stop, stop. Amarra o cadarço. Você pode morrer. Não dá para o outro está com dois nós. Ah, mas dá um jeito. Está seco? Acho que o dia que a gente foi estava muito ruim. Não. É porque era verão, época de chuva. Uma hora? Talvez. Vou botar uma luva só. Olha aqui ó. Está seco ó. É sinal que isso aqui tem que pingar contínuo. Não vou em mim, hein? Depois que eu puxar com o aspirador vocês vão ver a sujeira que sai daqui. Vou trazer o aspirador. E agora o que você vai fazer Richard? O ideal é usar um aspirador de construção. Na verdade tem para vender por 50 a 100 dólares os pequenos de construção. A gente tem um na empresa e um em casa. O da empresa é mais barato do que este caso. A gente pegou na empresa hoje. Ligar. Botar ele aqui assim. E tapar assim para não vazar. Aí ele vai sugado educando de lá a sujeira. Se não vai sujeirando é que vai sair daqui. Pode? Pode. Liga aí. Ó. Ninguém quer ver isso. Sério. É uma gosma nojenta. A outra vez é uma bem mais né. Lembra que tem uma bola de dentro. Então acho que agora vai começar a sair. Eu vou ligar o ar para ver se vai pingar aqui. Vou lá ligar o ar. Segura aí. Agora a gente faz o teste aqui. A gente baixa bastante a temperatura para ele baixar. E aí ele vai começar a baixar. Quando chega no setenta e sete. Vamos baixar mais um pouco para a gente que ele vai ficar ligado. Então a gente abaixa a temperatura e quer que ele comece a ligar. Se ele chegar setenta e sete. Como ele passou de setenta e cinco. Ele liga o ar. Até chegar no setenta e cinco. Para quê? Para ver se aqui vai funcionar agora. É. Não pode desligar. Agora como eu mexi na boia deve ser desligado. É. Está religando ó. A gente está testando agora. Vamos ver se ele vai. Se não tem que ir lá sugar mais coisa ainda para ver se sai mais coisa. Porque a gente sugou praticamente tudo. Que tinha de água. Tá. Dicas de. Como é que se chama isso central. Cuidados em casa by carlinhos. Porque as vezes tu vai pagar uma fortuna para chamar um cara de ar condicionado. E é um bagulho tão simples né. Tipo a gente resolveu em dez minutos cinco minutos. E a gente demorou muito para descobrir a primeira vez. Então. Não. Fica a dica. Se alguém falar para mim de problema do ar. A primeira coisa que eu falo é desse problema para a pessoa ver isso. É. Porque é bem comum aqui pelo visto. Não sei porque que acumula tanto ali. Porque tipo. Olha. Eu morei em New Jersey. Na Virgínia. Nunca deu esse problema. E aí. Porque na internet. Tem que sugar para quem entope o cano. Curiosidades. Tchau. Tchau.